Bom, passando para a parte de exemplos, aqui eu também fiz uma adição voluntária de mais um projeto. Se a gente olhar aqui na nossa agenda, a gente tem dois exemplos de casos de sucesso, um da Egeia e o outro da Enorsul com a Compesa, e eu trouxe aqui um outro projeto que eu trago com muito carinho, que é um projeto da Sabesp, que traz bastante valor para essa apresentação. Estou começando aqui pelo da Egeia, foi um caso de aplicação do Seaer James para verificar o sistema de coleta de esgoto de uma área na região dos lagos, perto de Angra dos Reis, aquela região bastante famosa do Rio de Janeiro, que a gente tem bastante resorts, atores globais. É uma área que atende um quarto de milhão de habitantes, 235 mil, só que se a gente for pensar na alta temporada, isso chega a um milhão e meio. E era uma área que até nos finais, no começo do ano 2000, não tinha nem 40% do sistema de coleta de esgoto. E todo o esgoto caía nesse lago que está no meio do mapa, que é o lago Araruama. Aí, qual foi o intuito da aplicação do Seaer James? É fazer a modelagem do sistema, juntamente com o plano diretor para 2041. Então, é fazer a análise do sistema atual. O sistema de esgoto dessa região é combinado, é junto com água de chuva. Então, foi duas implicações. Você é fazer a modelagem da carga sanitária, mais a combinação de água de chuva. Então, o objetivo é você chegar em 2041 para 90% de atendimento. Esse foi o objetivo da EGE, no plano diretor. Então, no final, é ter no seu modelo hidráulico, no Seaer James, o sistema atual e vários cenários até chegar em 2041 com as etapas de obras de infraestrutura. Então, do atual, no caso, essa modelagem foi feita em 2016 para 2017. Então, de 2016 para 2017, até 2041 foram algumas dezenas de etapas de projeto, aonde eles fizeram toda a parte de modelagem de rede existente e também de dimensionamento de rede. Então, resumindo, qual foi a modelagem? Totalizou 2.500 quilômetros de redes, 80 cenários. Então, de 2016 para 2041 foram 80 etapas. É uma área muito plana, então é uma área que, antes de aplicar a modelagem, tinha inúmeras linhas de recalque. Então, como é um órgão privado, a principal coisa que eles estavam pensando na modelagem, como uma segunda intenção, é a redução do OPEX, a operacional. Porque lá se gasta muita energia elétrica com bomba. Então, eles fizeram a modelagem também com o intuito de fazer alternativas para reduzir o gasto de energia elétrica nas bombas. Então, como resultado, eles conseguiram reduzir em 20% o gasto de energia elétrica, que corresponde a 4 centavos por metro cúbico. E também, com essa modelagem, deixou-se de jogar na lagoa mais de 6 milhões de metros cúbicos de esgoto por ano. Passando para o da Enorsul, junto com a Compesa, agora é na área de água, não é esgoto. Então, lá em Pernambuco, na cidade de Olinda, a Enorsul, juntamente com a Compesa, eles têm um contrato de eficiência, onde a Enorsul fez uma série de estudos visando a redução de perdas no sistema de abastecimento da cidade. Então, juntamente com o Watergains e a capacidade também de modelar multi-cenários, o que eles fizeram? Eles fizeram a modelagem do sistema existente e fizeram uma nova proposta de setorização, além de um plano de redução de perdas e também um plano diretor para 2037. Eu não sei por que são números quebrados, mas deve ter algum motivo. Aí, então o que eles fizeram? Juntamente com essa proposta, eles fizeram vários cenários onde eles fizeram o aumento da oferta. Então, é uma área que era deficiente na entrega de água para toda a população, porque é uma área que tem um problema topográfico, que é, não sei se vocês conhecem Olinda, perto da praia é plano, mas quando chega para dentro do continente é muita variação topográfica. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, no final das contas, a delimitação dos distritos de medição, através da setorização, fazendo aplicação de 25 VRPs, 130 registros de manobra, fizeram também um estudo para a implantação de mais 5 reservatórios de abastecimento. Então, eles fizeram uma proposta de alteração topológica da rede, que vai fazer um, vai gerar um gasto de infraestrutura, só que vai ser um gasto de infraestrutura que o retorno dele é de 6 anos e meio, que é muito rápido. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma obra que está na casa de 100 milhões de reais. Então, só com a implementação dessa obra, esses 100 milhões de reais, em 6 anos e meio de operação plena, você retorna a ele, com uma projeção de redução de perdas para 2037, coincidentemente, de 37%. E coincidentemente, para 2021, de 21%. Eu até perguntei se é esse número mesmo, até pedi para arredondar, falei, não, esse número, quanto mais alto, melhor. E esse é o projeto que eu adicionei, que eu acho muito interessante, que é o plano de redução de perdas na região da Paulista, na área central de São Paulo. Por que eu trouxe ele? Porque é simplesmente, eu acho, na minha opinião, a área mais complicada da cidade. Porque a região da Paulista é onde estão os principais hospitais e os principais órgãos governamentais da cidade. Então, qual que era o objetivo? Reduzir, logicamente, a área de perdas da cidade, reduzir a área energética, a parte energética, pois esse setor da área da Paulista, ele é composto de setores abastecidos por gravidade e por boosters. Então, com a nova proposta de setorização, os engenheiros lá da região central de São Paulo fizeram inúmeros cenários fazendo uma resetorização para tentar diminuir ao máximo a área atendida por boosters. A região da Paulista, ela é uma região, é a região mais alta de São Paulo. E, se a gente for pensar nesse mapa, a região delimitada seria esse contorno preto. Não sei se dá para enxergar mais ou menos. Topograficamente, tem um espigão que corta, se a gente for pensar numa linha vertical no meio do slide, seria a Avenida Paulista, que é o ponto mais alto. Se você pegar uma rua que cruza a Avenida Paulista, ela desce, não importa o lado. Então, ele é um divisor de duas bacias. E o setor de abastecimento cobre as duas bacias. Então, através do Water Gems, eles fizeram a modelagem conectada com o GIS deles, que chama Signus. Então, ou seja, o modelo está totalmente conectado com o GIS. Então, no momento que alguma pessoa faz uma atualização no GIS, o modelo vai ser atualizado. Porque essa é a principal ideia de você ter um modelo que nunca esteja defasado do seu cadastro. Tanto o cadastro de rede, quanto o cadastro comercial. Aí, através do Water Gems, foram feitas implantações de três VRPs e também algumas alterações de traçado, a fim de aumentar a oferta de água na área dos hospitais e também de não ter tanta influência na hora das obras de reparo nas áreas também dos hospitais. Então, com isso foi feito o uso também do Darwin Calibrator e dos módulos de análise de energia elétrica para reduzir o gasto de energia elétrica. Aí, como resultado, foi feita uma redução de perdas de aproximadamente 75 km³ por mês de água. Na parte de energia elétrica, esse é um projeto que já está em operação. Então, foi uma obra que acabou recentemente. Então, a gente ainda não tem, de fato, quantos reais foram reduzidos de energia elétrica. É um dado que está para sair já. Só que já se projeta centenas de milhares de reais por ano de redução de energia elétrica. Que principalmente vai ajudar a região e através dessa nova setorização faz com que, se tiver algum problema de abastecimento, os hospitais é aquela área que vai ser a última a falta de água. Esse foi o principal logro dessa modelagem hidráulica. Bom, deixo aqui os meus contatos para quem for da área e quiser receber mais informações. Eu poderia falar cinco horas desse assunto facilmente, que são muitas informações desses softwares de modelagem. Mas eu fico à disposição para responder qualquer dúvida no final. Mas quem quiser também receber material, quiser receber, aliás, essa apresentação, fico até feliz de poder compartilhar com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.